Vocês já devem ter olhado para o céu e visto um bando de pássaros voando em formação V, indo para alguma direção. Vocês sabem por que eles voam nessa formação? Por economia de energia. Quando o primeiro pássaro bate as asas para vencer a resistência do ar, um vácuo é criado atrás dele, ajudando os outros pássaros a planar por mais tempo e com menos esforço. Se você observar essa formação no céu, irá notar que o animal da frente bate as asas com muito mais força que os animais que seguem. Para não cansar os líderes, eles se revezam na frente. Mas você já se perguntou como eles não se trombam nesse processo? Um grupo de cientistas do Instituto Max Planck na Alemanha resolveu estudar esse comportamento utilizando pássaros mandarins, que são pássaros comuns na Austrália e Indonésia, mas que também podem aparecer nos Estados Unidos, Brasil e Portugal. São animais pequenos com cerca de 12 centímetros. Seu bico é forte e alaranjado, perfeito para sua dieta baseada em grãos. Os mandarins também são animais muito vocais, conseguindo reconhecer seus pares apenas pelo canto. Apresentam voo coordenado entre árvores sem se chocar com seus companheiros e mudando direção de forma sincronizada. Eles se comportam dessa forma para evitar predadores. Visto que atacar um bando é mais difícil que predar um animal solitário. Estes voos só são possíveis graças às suas asas curtas e angulares que dão agilidade. Sua visão, que é capaz de processar até 120 imagens por segundo, e da sua comunicação com seus colegas de voo. Pássaros perfeitos para estudar o comportamento de colisão. Num estudo de 2022 da Nature Ecology Evolution, seis pássaros mandarins, sendo cinco fêmeas e um macho, foram colocados dentro de um túnel de vento para realizar voos de um a dois minutos. No aparato era possível medir a orientação de suas cabeças e posição espacial. Também era possível variar diferentes condições de vento do seu ambiente, para mascarar o som dos pássaros, e iluminância, para dificultar o uso da visão como guia. Os pesquisadores acompanharam a taxa de colisões entre os mandarins, de maneira a entender como cada condição interfere nesse resultado. Dessa forma, conseguiram perceber como a posição dos pássaros muda dependendo da posição do vento, além de que a direção também tem relação com o ângulo da cabeça deles. A vocalização mostrou um papel importante para evitar colisões sozinha. Simulando diferentes condições de iluminância em seu ambiente, os pesquisadores descobriram que, quando havia menos luz, a vocalização era maior, impedindo que o número de colisões aumentasse. Quando o som ambiente era impeditivo dessa comunicação, o número de colisões entre pássaros aumentava. Em condições de boa iluminação e som ambiente, tanto a visualização quanto a vocalização de parceiros se mostrou importante para a diminuição das colisões. Levando tudo isso em consideração, mais outros estudos com aves, os cientistas perceberam que os pássaros seguem três regras básicas. Atração, repulsão e alinhamento para coordenar a posição espacial entre eles. E como falamos, os mandarins são muito vocais, se comunicando por meio de stack calls, tipo de canto usado para trocar informações sobre as intenções dos pássaros de executar o movimento. Tudo isso acontece por conta da via motora do canto, composta pelo núcleo sensório-motor e núcleo robusto do arco estriado, HVC, RA e motoneurônios, que controlam e agem nas propriedades dos elementos de canto. Nessa região, há neurônios que executam disparos em rajadas precisos e pronunciados, gerando a vocalização através da siringe, órgão presente nas extremidades da traqueia das aves responsáveis pela emissão de sons. Mas não é só isso. Os olhos dos mandarins estão posicionados lateralmente em suas cabeças, e cada retina possui uma pequena região chamada fóvea, onde concentra-se o maior número de células ganglionares, tendo a melhor resolução visual. Assim, para mudarem de direção durante os voos, os mandarins movem a cabeça para alinhar a área da fóvea na retina de um olho com a direção que querem seguir, e a fóvea do outro olho com a direção do vento, além de moverem a cabeça na direção em que desejam voar, usando pistas visuais enquanto se reposicionam no bando. Estes comportamentos foram escolhidos pela seleção natural, pois animais que voam em bando são menos predados e, portanto, apresentam uma taxa de produção maior, e isto o torna mais sucedido. O comportamento de voo nas aves surgiu há cerca de 90 milhões de anos na super-ordem Neo-Gnatai, que se distingue pelos seus metacarpos fundidos, alongamento de seu dedo na terceira asa e diminuição no número de vértebras. Mudanças que possibilitaram o voo, visto que todas as aves que possuem essa habilidade surgiram desta ordem, mas vale destacar que nem todo Neo-Gnatai pode voar. Já o canto de aves como forma de linguagem surgiu a partir da expressão do gene Fox P2 em algumas aves da ordem Paceriforme, os chamados Pássaros Canouros. Este comportamento, que é muito mais recente do que o voo, apareceu há pelo menos 50 milhões de anos. Os tentilhões zebras aprendem a voar em média após duas semanas de idade, e mesmo após esse tempo eles não saem do ninho muito bons nisso, e se precisam de um tempo de prática. Para o canto, essas aves praticamente nascem sabendo contar, porém o macho passa por mais um processo que pode durar de 25 a 60 dias, que é aprender o canto de casalamento para que ele possa encontrar uma fêmea futuramente. Isso se dá em três fases, uma de aprendizado sensorial, em que se consolida na memória os sons da espécie, uma de aprendizado motor vocal, em que o filhote começa a vocalizar, o pé é de fato a referência, pois aparentemente o reconhecimento da forma de pássaro guia o aprendizado, que tem um limite ótimo à disposição, e uma de produção vocal, de maturidade. Parte da habilidade do canto é considerada inata e de base genética, mas tende a um padrão a partir do aprendizado generacional, o que indica que o processo de aprendizado pode ter partes de tendência genética. Obrigado.